Não sei se vocês conhecem Las Vegas, ou pelo menos conhecem um pouco da história, da reputação de Las Vegas. Las Vegas é uma cidade onde acontecem incríveis espetáculos, só pra vocês terem ideia, tem um espetáculo permanente do Cirque du Soleil, porque quando a gente pensa em Las Vegas, a gente pensa nos cassinos, né? Mas os cassinos são uma das atrações que levam as pessoas a Las Vegas. Não é todo mundo que gosta de jogar, então a cidade é super conhecida por inúmeras atrações de entretenimento, culturais, musicais, que tem assim uma programação intensa. Ou seja, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque é muito competitivo você levar um evento pra Las Vegas. E o Rock in Rio fez isso, e foi um tremendo de um sucesso. Então só uma marca forte, internacional de peso, teria condições de fazer o que o Rock in Rio fez. E o Rock in Rio fez isso, e foi um tremendo de um sucesso.